Oi, Walter, oi, Noca. Olha aqui o que eu vim filmar para vocês hoje, o meu cachepô de trix que eu comprei com o Walter. Aqui tem duas plantas trix plantadas num único cachepô, mas esse plantio aqui, ó, é de uns dois, três meses só, faz pouco tempo que eu plantei. Olha o que que virou o cachepô e olha o show de floração dessa maravilhosa aqui, ó. Esse lado aqui ficou amarela com a boca vermelha e a outra que está aqui desse outro lado, ela, eu não sei a cor, mas ela tá saindo aqui, ó, uma explosão de botão dentro dessa espata aqui, ó. Olha que coisa mais linda. E aqui tá saindo outra aqui dentro dessa espata aqui, ó. Aqui. Que logo, logo eu vou descobrir que cor ela é. Mas olha que belezura. Coisa linda de Deus. Tá aqui minhas lindezas, tem um monte de lindeza aqui. Tem aqui um primeiro amor lindo. lindo. Olha aqui como ele tá recheado também. Abraçávola aqui, ó. Cheia de botões. Tudo isso aqui com a naturalidade e os ensinamentos da noca. Um beijo, fica com Deus e a brava tem nome. É torta da noca. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.